E a nossa receita de hoje é o frango a passarinho ao alho. E pra fazer esse nosso frango a passarinho hoje, nós vamos utilizar a Coambo Fry 400. Por quê? A Coambo Fry 400, ela é ideal pra frituras. Ela é feita a partir de um mix de óleos vegetais, portanto ela não contém gordura hidrogenada. Vai oxidar muito menos e pra você que faz muitas frituras, essa é a gordura ideal. Também vamos precisar da margarina Coambo Família, alho picadinho, salsinha picadinha e o frango a passarinho. Bom, já coloquei aqui a nossa Fry 400 pra aquecer. Enquanto isso, vamos lá temperar aqui o nosso franguinho. Pimenta, sal, uma boa quantidade também, tá? Isso aqui nós vamos misturar, muito bem misturado. E é importante não colocar nenhum líquido aqui. Bom, nossa Fry 400 já está aí a 160 graus. Vamos lá, temperatura ambiente o frango. E devagar, hein gente? Sempre devagar, ó. Com um pouco, ó. E vamos fritar isso aqui até o ponto desejado. Se você não faz frituras com tanta frequência, a sua melhor opção é o óleo de soja da Coambo. Ó, nosso frango, olha, lindo, crocante, soltinho e a nossa Fry 400 tá zerada. E agora, nosso alho. Margarina Coambo Família, o alho e a salsinha. Só vou aguardar murchar o alho. O alho deu uma murchada, não é alho queimado, hein gente? É só dar uma murchada, o franguinho vem pra cá. Só pegar o sabor do alho com a margarina. E já vou apresentar pra vocês. Sequinho e crocante. Tá pronta essa maravilha que enche a boca da gente de água. É momento com sabor de coambo. E aí Legenda Adriana Zanotto